Sabe, tem gente que tem vergonha. É, algumas pessoas sentem vergonha. Vergonha de usar vermelho, vergonha de usar um gorrinho, ou vergonha de sorrir, vergonha de brincar, de ser espontâneo. Há pessoas que têm vergonha de perdoar. Outras, vergonha de pedir perdão e acertar as suas coisas. Essa data, que para algumas pessoas é hipocrisia, eu chamo de segunda chance, ou melhor, última chance. É a chance que você tem de acertar as suas contas com o passado e fazer um novo presente. Olha, 2014 não foi um ano nada fácil. Foi um ano de perdas, um ano de lutas, um ano de decepções, de mágoas. Um ano muito, muito, muito difícil e complicado. Mas nós estamos aqui e superamos. E eu tenho certeza que o próximo ano será de muita alegria, de muita colheita. E você, o que plantou? Já pensou sobre isso? Eu sou Débora Martins. Essa é minha mensagem de Natal, minha mensagem de Ano Novo. Desejando para você, para sua família, amigos, para todo mundo que lhe é caro ao coração. Que seja um ano sensacional. Um forte abraço e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto